Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o U e Z no final, e hoje eu acredito que vai ter um pouco mais barulho, porque tá muito quente, a janela tá aberta, então pode ser que vaze um pouco mais de som, mas é isso. O título do vídeo vocês já viram, né? O Tobioli, a gente já conversou sobre ele no vídeo sobre A Viagem de Tihiro, ele foi o artista bonequeiro, né, que fez a produção que estreou no Japão, em 2022, e eu acredito que como ele tem feito muitos trabalhos recentemente, acho que no ano passado ele estreou duas coisas grandes, logo, né, junto com o trabalho da Viagem de Tihiro, logo em seguida ele já engratou dois trabalhos grandes, mas ele fez alguns outros trabalhos que levaram, né, com que ele tivesse esse crescimento muito grande, e de uma vez, né, porque em dois anos em específico, três anos, né, porque isso daí demora pra produzir, acredito que ele tenha feito os maiores trabalhos dele, e são trabalhos que vão ficar aí durante bastante tempo, porque são de destaque, né, não só pelo trabalho em si, de destaque, mas como os títulos que ele tá trabalhando são de destaque. Eu sei que o trabalho de bonequeiro, principalmente na... deixa eu passar... Eu sei que o trabalho de bonequeiro, ele é bem expandido, principalmente nessas áreas de teatro, musicais, já tem até alguns vídeos aqui onde eu citei alguns outros personagens que foram feitos de bonecos, como no próprio Rei Leão, a moto. E assim, não é uma exclusividade, né, ele não é a única pessoa que faz esse tipo de trabalho, trabalho mais nesse sentido de trabalhos que são... bonecos que são manipuláveis, né, pra... Nesse segmento que é feito a peça Viagem de Chihiro, é uma área onde, querendo ou não, ele tem especializado e tem feito os trabalhos somente nesse segmento. Não tem feito bonecos de manipulação de outras formas, né. Tanto que a gente tem... é Jamie... James... Tanto que a gente tem o James Ortiz, que também é um bonequeiro que segue mais ou menos o mesmo... a mesma... o mesmo segmento que o... Tobe Oli e tem o Jim Henson, que pra quem não sabe, mas acredito que seja bem difícil de não saber, é o criador dos Muppets, é... Vila Sésamo, todos os personagens lá quase foram criados por eles e muitos manipulados por ele durante muito tempo. E... além de filmes também, né, como Cristal Encantado, os mais antigos, né, eram produções dele, dele como a pessoa, né, que tivemos uma produção mais recente que não foi ele que produziu, pois ele já é falecido. É... o filme Labirinto, com David Bowie, também é dele. E diversos outros que... que... tem uma outra coisa dentro de... de produções e criações do Jim Henson. Mas ele a gente vai falar um pouco mais pra frente, já faço a promessa aqui, vão ter vídeos sobre ele, porque, assim, eu sou muito entusiasta de todo o trabalho dele. É... dos Muppets, com certeza, né, mas o Cristal Encantado e o... o Labirinto são os meus sonhos favoritos. Mas isso daí é um assunto pra gente conversar depois e a gente vai falar meio que... não... um resuminho, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Tobiolli e, posteriormente, a gente pode abrir assunto pra outros até... é... bonequeiros, né. Entre os trabalhos do Tobiolli que merecem destaque é o War Horse, que é um... uma peça de teatro de 2007, e a Pequena Loja dos Horrores de 2014. O War Horse, ele é a adaptação de um livro, se eu não me engano, ele tem filme também. E o boneco, né, que ele foi... é... convidado pra fazer é exatamente o cavalo, né. E... e... e na Pequena Loja de Horrores é inspirado naquele filme antigo, se eu não me engano, é dos anos 70, 80, alguma coisa assim, que é com o ator que fez do Querida Encolha as Crianças, dessa mesma época. Ai, gente, dos anos 80. E... e ali, pelo menos em War Horse, a gente já consegue ter mais ou menos uma definição do que que é o trabalho do Tobiolli, né, é... por mais que sejam características que se repetem, não só nele, mas em diversos outros artistas, onde a gente vê que... é... toda vez que eles vão representar algum tipo de animal, ou alguma criatura, é... é... é difícil de você fazer coisas que fogem muito daquele padrão, né. Ou você vai fazer o animal, ou você vai fazer alguma coisa representando aquele animal. E no Tobiolli, ele sempre costuma trabalhar com blocos, né, de massas, onde... é... os blocos estruturados, né, que formam o animal. E... sempre ele é característica. Só que os... os desenhos dele, o design dele pra produção do... do personagem, é... do rosto, ou de partes importantes dele, são muito pautados em cima de desenhos. Então, se você olhar, você sempre vai ter uma característica muito... que você olha e você fala, nossa, é um boneco, mas ele me lembra alguma outra coisa, né. Não sei se vocês recordam ali no final... é... final dos anos 90... início ali da década de 2000, onde os desenhos tinham uma característica muito... dos desenhos 2D, né, principalmente os da Disney, tinha uma característica muito... eram desenhados bichos, mas eles tinham ângulos muito... muito agudos, né, em partes do desenho. O rosto tinha sempre um formato muito parecido, tipo... o que a gente tem ali em... em que abacatuça, ou até um pouco em Irmão Urso, em filmes, assim, dessa... desse período... e... onde o... o... você tem as características principais do desenho, mas você traz uma personalidade pra cada um deles... e o Toby Or, ele consegue fazer isso, tanto pros trabalhos mais antigos, quanto pros novos. Esse que ele fez do War Horse, nem tanto porque é um trabalho muito antigo dele, então a gente não consegue ter essa visão tão... é... presente, a gente consegue ver isso nos desenhos mais atuais. Então, mesmo que ele esteja representando um animal hoje, que... um animal, ou um ser mágico, que tenta ser o mais realista possível, a gente consegue ter... quando a gente olha pro bicho, a gente não consegue ver ele tão realista. Ele consegue deixar algumas marcas e alguns traços de design que remetem a esses tipos de animação, o que deixa o desenho um pouco mais... é... com... digamos, um pouco mais de alma, assim, né, traz uma identidade que faz com que a gente sinta um pouco mais de carisma no animal. é... e pra vocês entenderem que realmente faz diferença entre você ter um personagem desenhado pra que ele tenha um pouco mais de carisma e não, a gente pode pegar um exemplo que não tem relação com bonecos, mas ali do filme... O Rei Leão, o Rei Leão que é feito de 2019, da Disney, que é um filme todo feito em... é... 3D, né, são... é tudo digital. E tem um outro desenho, que também é da Disney, que é o Mowgli, eu não lembro de qual ano, é... que é do Favreau. Se eu não me engano, o Favreau, ele dirigiu os dois filmes. Você vê, os dois têm animais representados, né, mas o do Favreau... o... o... o Mowgli dele, você consegue perceber que os traços dos personagens, eles não são tão realistas exatamente pra trazer as pessoas pra dentro do desenho e fazer com que a gente se sinta mais confortável em assistir, sentir mais empatia, presença, e... e não ser uma coisa tão que nos afasta, né, entra no... no... no apático, né, consegue diferenciar o que a gente tá vendo, algo que é animado, animado de animação, né, desenho, de algo real, que é o que a Disney acabou fazendo no Rei Leão de 2019, parecia muito mais que eu tava assistindo um... National Geographic do que um filme da Disney, né. E o Taubioli, ele consegue fazer essa... essa nuance muito pequena entre um trabalho e outro. É... E os bonequeiros, hoje em dia, iam um pouco mais pra trás, né, os de hoje, eles ainda... já tão começando a trabalhar de uma forma um pouco melhor isso, mas durante muito tempo ali, eles começaram a fazer trabalhos muito parecidos, né, e o Taubioli conseguiu se diferenciar por conta desse tipo de representação dele, de como que ele traz essa personalidade pra cada boneco que ele tenta montar. Isso a gente consegue ver muito nele, já, essa diferenciação de trabalho, muito nos dois últimos trabalhos dele, que também são dos 2022, que é a Revolução dos Bichos e os 101 Dálmatas, que os animais, eles conseguem ter uma carisma nas feições, mesmo a gente vendo boneco, com uma pessoa do lado ali, manuseando ele, né, e os bonecos dele não costumam ser bonecos com... como são bonecos grandes, né, são bonecos com manuseio externo, né, não é um fantoche ou algo do tipo, são bonecos grandes. E o auge dele, óbvio, né, a criação da viagem de Shihiro, porque, assim, a gente sabe que ele não conseguiria fazer muito malabarismo, então, se a gente vê os personagens dele, eles ainda têm um pouco das características que ele costuma trazer para os bonecos dele, né, como eles são construídos, as partições que ele costuma usar, estão ali, a gente consegue ver, mas em representação, em design mesmo, em design e desenho, não design e montagem, é muito mais parecido com o que a gente vê no filme, né, e são dois motivos para eles serem feitos desse jeito, né, um, que é a imagem da viagem de Shihiro, tá muito enraizada, né, já na cultura pop, é o filme mais importante, é um dos filmes mais importantes da, tanto da carreira do Hayao Miyazaki, quanto animações japonesas, né, de todos os tempos, e segundo com o protecionismo do próprio Hayao Miyazaki, né, então, tipo, eu já não costumo colocar muitas imagens nos meus trabalhos aqui, né, nos vídeos que eu faço para cá, mas, por exemplo, dele, provavelmente, se eu colocar alguma imagem, algum trecho de alguma coisa, o vídeo vai ser derrubado, e esse protecionismo dele acontece em qualquer coisa em relação ao trabalho dele, então, as coisas têm que ser exatamente como ele criou naquele momento, e não pode ter algum tipo de alteração, então, a gente vê que ele vai ter muito pouco espaço criativo, tanto ele para criar os personagens, quanto até as pessoas que estão no palco, né, para poder improvisar em algum momento, ou liberdade criativa para fazer alguma coisa fora do texto, as coisas, elas são daquele jeito, ela vai ter que ser, a não ser que saia do Japão, né, tipo, a peça vai ser apresentada em outro lugar, e não tem total controle sobre isso, inclusive, essa peça, ela foi lançada em mídia física no Japão em 2023, acho que foi no início de 2023, quando acabou a temporada no Japão, então, acredito que tenha caído o caminhão, o arquivo, vocês conseguem assistir a alguns lugares aí, né, ou comprar mídia, e para quem tem dinheiro, se eu não me engano, ele estava em cartazes em Londres, eu não tenho certeza se ele está lá ainda, mas também um dos últimos trabalhos deles, que a gente pode levar também um trabalho bem grande, é que ele estava como consultor, não foi ele que fez os personagens, mas ele estava como consultor para o musical da Broadway, do leão a feiticeiro e guarda-roupa, agora eu fiquei na dúvida da Broadway, acho que não, não, acho que é da Broadway, sim, é que essa peça utiliza bonecos, né, também, e assim, é espetacular o trabalho que o bonequeiro fez, e além dos personagens tem um leão gigante, né, e o leão ele é interpretado por um boneco e por uma pessoa, não é, não estou dizendo que a pessoa que está dentro do leão está interpretando também, não tem um boneco que é manuseado, e tem uma pessoa, um é o corpo e um é a consciência, e a consciência é um ser humano, e o bonequeiro também fez esse trabalho, ele é muito bom, e é o Max Humphries, eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas eu vou deixar escrito aqui, vocês vão ver a imagem na tela, se eu lembrar de colocar a imagem, mas a gente consegue ter aí já uma ideia de trabalhos que ele vai trabalhar, que ele vai fazer futuramente, né, porque se ele já está dando algumas consultorias para a própria Broadway, né, que querendo ou não é um centro ali gigante, pode ser que gere outros trabalhos grandes, maiores até do que ele já fez, né, porque são nomes gigantes, né, Centro e o Dalmatas, A Viaje de Chihiro, Revolução dos Bichos, querendo ou não, por mais que às vezes essas produções não sejam produções muito grandes ou de algum lugar muito grande como a própria Broadway, são nomes que as pessoas acabam procurando e caem nessas produções deles. Infelizmente, assim, né, esse tipo de trabalho, né, de conceito de produção para cinema ou série acaba sendo alterado quando elas vão fazer e são transponíveis, né, para algum outro tipo de representação que seja um pouco mais palpável do que boneco, né, são substituídos por outras alternativas como 2D ou pessoas mesmo, ou crianças, ou mudam a tipologia do personagem ou dentro do roteiro fazem alguma coisa com que aquilo não seja construído de uma outra forma, né. Seria bem interessante ver alguém que conseguisse trazer esses trabalhos que não seja algum filmado direto do palco do teatro para dentro de uma produção cinematográfica que foi feito em Hoje é Dia de Maria, né, que a gente via que aquilo era uma peça teatral, mas não era uma peça teatral, né. Eu acredito que o mais próximo que tem artigo disso dos últimos tempos, isso daí em mídia grande, tenha sido os próprios projetos do Jim Henson, né, que aí eu volto no Cristal Encantado, que ali em 2018, 2019, se eu não me engano, teve uma série do Cristal Encantado que infelizmente teve uma temporada só para a Netflix, que ela é inteira feita no formato do desenho do filme antigo, né, da década de 70, e mantém a tradição de uso de bonecos, né, ali são bonecos manuseáveis externos, alguns internos, ele mescla bastante dentro da produção dele. Acredito que, assim, ele é uma pontinha, né, de trabalho. Jim Henson, querendo ou não, é um estúdio muito grande, ele faz alguns trabalhos para a Disney, tem os Muppets que estão aí até hoje, a própria Vila Sésamo junto com a Disney, né, que o Jim Henson, essas produções são da Disney agora, então acredito que pode ser que venha alguma coisa, mas não do jeito que a gente poderia estar vendo, não do jeito que a gente poderia estar vendo fiel a algo mais teatral, né, a algo bem mais lúdico do que um CGI ou alguma coisa do tipo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e... por favor, coloquem aí o que vocês acham que pode ser de tema para algum próximo vídeo, ou algum assunto que vocês queiram, e como já é o final para recados, eu não costumo dar recado, se inscrevam no canal, eu vejo que muita gente que assiste não está inscrito no canal, a última vez que eu olhei, eu acho que 94% das pessoas que assistem os vídeos aqui ouvem por conta dos vídeos de história da cenografia, que de tempos em tempos eu vou postando alguma coisa nova, mas não se inscrevem, né, então... é isso, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.